Vamos lá, porque eu já vou começar batendo esse papo aqui com a galera que gosta muito e que trabalha também com esse universo, que é os colecionáveis. Aqui é o universo propício pra isso, porque a gente junta essa galera toda que gosta desse universo, assim como eu gosto. Então eu vou chamar primeiro, eu vou chamar aqui, ele é marketing da Hasbro, o Alexandre Pereira, vai subir no palco com a gente. Tchale, chega aí porque você é o homem da informação, você é o homem que vai trazer pra gente o que nós queremos saber a respeito de Marvel Legends, que é essa linha aqui em Portugal. Seja bem-vindo. Olá, brigadão, Luciano. Alô, brigadão, Luciano. Vamos conversar com essa linha espetacular aí, que é Marvel Legends, vários lugares legais do universo Marvel. É isso. Agora, vou chamar o Wagner, o Wagner já tem, o Wagner já tem, a galera já conhece o Wagner de longa data, inclusive ele tá com uma camiseta aqui, quem pode falar dessa linha de Marvel Legends também? Que é essa, que é aniversário, aliás tem toda uma data especial, deixa eu dar o microfone aqui ó, opa, segura esse. Wagner Araújo, também da Hasbro, trabalha com mídia, mas assim, conhece o universo de colecionáveis e de, não só de X-Men, mas de Marvel bastante. Seja bem-vindo, Wagner. Obrigado, Luciano. É isso aí, vamos colocar uma ideia sobre colecionismo, falar dessa linha, a gente adora tanto e tem tantos universos aí, que nós vamos falar pra lá, a gente pode fazer um papo, um vídeo aí. É isso que eu falei, tem uma pegada mais antiga, tem uma pegada mais nova, é tanta coisa, que isso eu acho uma sacanagem. Por quê? Porque não tem lugar pra colocar mais em casa. Ah, mas a gente não. Ah, é um problema. Vai juntando. É, vai juntando. Vai juntando. E aí, pra complementar esse papo, vou chamar também o Fabrício Mesquita, que ele tem um canal. Claro que não fala só sobre colecionismo, fala sobre quadrinhos, fala sobre viagens, mas deixa eu dar o meu, seja bem-vindo pra você Fabrício, prazer ter você aqui. Obrigado, Luciano. Valeu, prazerzão estar aqui com você, ídolo de um dia da minha infância. Ah, mais um veca aqui ó, mais um veca. Fabrício, seja bem-vindo, vamos sentar aí, vamos sentar porque eu quero bater um papo com vocês e até pra gente começar esse papo, não sei. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, quem tem colecionável no caso? Tem, tem colecionável, acho que sim, que seja uma estátua, que seja um action figure, todo mundo tem. Beleza. Como é que vocês chamam esse negócio aí que se mexe de vocês, é esse bonequinho? Action figure? Aqui todo mundo é, né, é lá eu vou falar que é action figure, mas tenho certeza que chega aquela pessoa em casa e fala assim, ah, esses bonequinhos, esses hominhos. Esse hominho é o clássico, né? É o clássico, né? O mesmo é o clássico, faz assim, eu falo que os quatro ativamentos são até que eu fico, né, que sempre falo que é o clássico, né, em casa, é o clássico. Ó, Fabrício, pega esse aqui, eu acho que dá. Opa, agora foi. Agora foi. Tem o nome em português também, né, que é figuras de ação, mas também é figuras de ação. Mas é que eu menos ouço falar, eu acho, mas elas falam que falam menos, né? Aham, mas o mais normal é action figure, né? A galera que coleciona mesmo fala action figure, né? A galera que coleciona mesmo fala action figure, né? Pegou o termo em inglês e manda a vara. É que, agora eu vou sacanear, agora eu vou sacanear. O pessoal mais velho chamava de hominho, chamava de vara. Você tá conseguindo, né, não é verdade? É verdade. É verdade, é verdade. Como é que começou a sua ligação com os action figures? Cara, eu comecei na década de 90 e veio naturalmente. Conforme eu comecei a ler quadrinhos, começou esse interesse pra ter aquela versão física em casa. E aí foi mais ou menos na época que a Toy Biz começou a lançar as figuras baseadas nos desenhos. Tinha o desenho dos X-Men, desenho do Homem-Aranha, e aí depois teve Homem de Ferro, Hulk, uma série de desenhos da Marvel. E a Toy Biz ia lançando essas figuras e eu comecei ali. Anos 90. Anos 90. O Alexandre nasceu bem depois. Então eu não tenho nem como sido na mesma época, mas Ale, fala aí pra mim. Eu comecei um pouco mais tarde a colecionar, mas antes de eu entrar na Rápida, colecionava algumas figuras, né, menos. Mas aí quando eu entrei na empresa aí que despertou a paixão, assim. E hoje tá lá, na casa dele do meu quarto, cheio de Marvel Legends. Então, foi uma parceira que se criou, hein. Com vocês da Hasbro, vocês dois trabalham na Hasbro, basicamente, né? Com vocês acontece a mesma coisa que acontece com a gente que trabalha na Disney? Que é basicamente, você ganha o salário, eu devolvo, qual parte do meu salário com eles? Não, totalmente isso, assim. Ele já falou pra mandar pra gente em figuras, já. Já desconto ela do salário, né? Cizer em produto, né? E é até perigoso, né, porque se tivesse algum problema, De antipulir, com certeza, esse vídeo sai do meu quarto. Ô, Wagner, como é que começou a sua história com o Ratio Filho? Pô, a minha parece que tava no Fabricio ali, na década de 90 também, eu sempre curti muito quadrinhos, desenho de Marvel. E ter as figuras de ação, ter os hominhos, era mesmo aquela personalização de ter alguma coisa naquela coleção contigo, né? E aí misturar os universos e tal. Então, foi bem perto dessa época e desde criança mesmo. O que é um problema, porque aí você vai acumulando, e aí você sai da casa dos seus pais, leva a cultura de você, e agora você continua, né? Então, vocês têm algum, essa pergunta ainda não é planejada, mas vocês têm algum arrependimento, ou que o Jacksonville quebrou, ou que você doou, ou que você não tinha ideia, talvez, do ponto que ele era raro, ou que você ou te falasse, meu Deus, eu doei o meu Wolverine de talent, mano, e nunca mais você vai ter. Eu tenho uma, cara. Quando eu comecei a colecionar, eu peguei a minha primeira figura do Homem-Aranha e entrei pra um amigo meu. E aí depois, quando eu fui ficando, quando a coleção foi crescendo, eu falei, cara, eu tenho que ter de volta aquele primeiro Homem-Aranha. Você conseguiu? Eu pedi de volta pro cara. Aí é uma verdade, uma verdade, uma verdade, uma verdade, eu tinha que ter aquele primeirinho, sabe? Aí eu falei, pô, cara, aí eu fui lá, falei, cara, a gente troca, eu te dou outro Homem-Aranha, mas eu tenho que ter esse primeiro. Vocês têm algum? Então, comigo já aconteceu de desfazer de alguma figura, e aí depois saírem personagens do mesmo grupo. E aí você sentia aquela coisa, putz, eu me desfiz porque eu achei que não ia formar mais, e agora tem, né? E aí o que eu tive que fazer? Ir lá e comprar de novo, com certeza mais caro do que o que eu vendi, só pra poder ter o conjunto completo. Essa é a cena do colecionador, entendeu? Mas essa é uma realidade de hoje que a gente já sabe, que assim, por exemplo, a Hasbro, junto com a Marvel, vai lá, vão lançar três figuras de tal, sei lá, de X-Men. Espera que uma hora vai sair, não tem como, senão já... A comunidade é muito pesada, né? A comunidade agora fala, absurdo, vocês têm que lançar logo. A comunidade é muito forte, mas você tem alguma que você perdeu aí, Alê? Alguma que eu perdi, não, acho que ninguém me separa das minhas figuras. Mas não, nunca que eu perdi, nunca que eu perdi nenhuma, estão todas guardadinhas lá. Eu vou contar pra vocês uma história que assim, a minha história com Action Figure começou porque basicamente assim, eu trabalho com videogame e... tudo sobre o universo de nerd há muito tempo. Aí, acho que em 2000 e 2009, eu criei um programa que era um programa basicamente assim, pra falar de quadrinhos, colecionáveis, quase o que o nome foi, quadrinhos, colecionáveis, videogame e uma coisa do universo de nerd. Olha, Luciano, a gente tem que fazer o cenário aqui, você tem como trazer alguns, sei lá, alguns colecionáveis que eu sei que? Eu levei vários. Minhas perdas começaram ali. Porque várias coisas que eu levava, ah, depois ia trocar o cenário pra tal, aí não sei que, não, 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 sumiram. Triste. Triste esse livro. Agora, aproveitando que eu vejo, por que você criou o seu canal? Qual foi a inspiração e, claro, que é uma paixão, sei, mas por quê? Sim. O canal Comics Toys & Travels foi o primeiro a trazer esse tipo de vídeo, né, que já tava já começando lá fora, os reviews de Action Figures, né, você apresentar o produto e mostrar com detalhes. E aí eu fui o primeiro a trazer isso, meio que abrasileirar essa cultura que já era existente lá nos Estados Unidos e tentar trazer pra nossa realidade do Brasil, né. E aí fui, o canal foi crescendo, fui conhecendo que eu não tava sozinho nisso, tinha muito mais gente que colecionava e aí fui tornando isso que é hoje, né, mas é muito legal, cara. Vira uma família, na verdade, e as histórias se entrelaçam, essa pergunta que você fez tem tudo a ver, né, todo mundo já perguntou alguma coisa, então acaba virando uma grande família, né. O canal já existe há 10 anos e hoje eu conto com a parceria da Rasbro, então... E espero continuar contando. E aí já descartamos aí. Então a gente consegue... Antigamente tinha que importar as figuras, era super difícil. Hoje em dia a Rasbro já traz a maioria das figuras pro Brasil, isso é muito legal, facilita muito a vida do colecionador e contar com essa parceria também é muito bom porque eu consigo apresentar praticamente tudo que é lançado no Brasil no canal, né. Então os fãs estão sempre online, cara. Saiu alguma coisa, eles já estão pedindo, ó, Fabrício, faz o review. A figura acabou de ser anunciada, então, é, graças a essa parceria a gente consegue trazer isso com uma regularidade muito legal. E tem aquele poder dos fãs que é, às vezes, saber que é uma figura que ainda nem foi anunciada ainda, né. Então, às vezes, o Fabrício vem pra tentar, tipo, cara, deve ser isso aí, deve ser segurar um pouco. Rasbro Leps, raiva daquilo, cara, que deu segurança ali, você sabe que não vai chegar... Teve um Galactus, que eu fiquei... Galactus, você pegou esse? Legal, Fabrício, legal. Nossa, eu fiquei namorando esse Galactus, eu falei, meu Deus, isso é um... Não, não conseguiu. Enfim. Ale, explica pra quem não sabe o que é essa linha de Marvel Legends, que é uma linha bem especial, porque não são action films comuns, elas têm algumas popularidades, até na complementação, por exemplo, aquela coleção, pra você ganhar um action film, pra você gravar, são coisinhas que fazem com que a gente... Bem legal também. Mas a linha Marvel Legends são figuras super coíbe, né, com detalhamento bem legal, vem de todos os conteúdos da Marvel, então tem, né, quando lança um filme novo, tem a linha do filme, né, então tem a quantidade de principais do filme ali, tem linha de quadrinhos também, né, a gente acabou de lançar uma linha do X-Way em 97, né, que ainda tem desenho lá, e a camisa aqui. Mas, né, são o que são? São figuras de 6 polegadas, né, então, são o que, Fabrício? São uns 20, 18 centímetros da linha, né? 20, 13? É, 15 centímetros. 15 centímetros. E aí... 10, 10? Quanto é 4 polegadas, não? São... 6 polegadas de centímetros. E elas, né, vêm com várias, né, que a gente adora, aproximadamente, são aquelas baluzinhas, né, então você pode colocar o seu personagem na foto que você quiser, né, fazendo, né, interagindo com outras figuras, o que é bem legal. Eu gostei do Alexandre, que agora ele falou com quem não coleciona, porque geralmente a gente fala assim, mãos intercambiáveis, né, mas o que é mãos intercambiáveis? É quando vem uma mão, punho cerrado, punho aberto, você usa uma arma, uma arma e tudo mais. Sim. E essa é a grande diferença, né, para a Action Figure, da Estatueca, que é a possibilidade de você montar uma cena, né, mudar ali no setor, então faz parte também da ideia de colecionar você poder montar aí o seu visual, o seu diorama, como a Action Figure acaba permitindo isso, quando a Estatueca é uma coisa ali mais de exibição, né, de exposição. Tá, mas como é que faz para expor isso? Expor e para conservar, então é uma dúvida dela para quem? Então, para expor aí eu acho que tem que ter um pouco de habilidade, porque às vezes para colocar a figura em pézinha assim, não é fácil, vocês sabem, mas aí né, sempre tem como comprar uma coisinha para apoiar elas assim, né, para deixá-las expostas de uma coisa de forma mais fácil, então, e para conservar, o Wagner vai poder me complementar muito aqui, porque ele tem que postar stories no final do mês assim, limpando todas as Action Figures. Mas tem colecionador que compra até duas, né, que é uma para deixar na caixa, para conservar mesmo. Às vezes vale a pena deixar algumas na caixa, mas é difícil, por exemplo, essa coleção do X-Men, quando ela chegou para mim, eu coloquei elas lado a lado e falei, não vou abrir, eu vou conseguir abrir, porque a embalagem é eletro, é tudo bonito e tal, mas aí deu cinco minutos, eu abri o primeiro e falei, vamos fazer uma pose, aí já busquei uma base, já foi a tempestade voando, aí pronto, aí você já passou umas duas horas colecionando as coisas de voando. E aí, Luciano, só voltando naquele ponto que você falou de ver uma figura extra, né, a linha Marvelous, ela tem essa peculiaridade aí, quando você compra uma linha completa, cada figura vem com uma parte, né, do personagem, então quando você compra todas as figuras de uma linha, você ganha também mais um personagem especial ainda, que não tem a ver com o conteúdo, né, da linha principal, então é bem bacana também, essas a gente chama de build a figure, né, e elas são muito legais, essas figuras. Eu sou suspeito, eu sou suspeito. As figuras do Marvelous, as retros, as embalagem é isso, ninguém tá tirando da embalagem, não tem como. Vamos fazer uma coisa assim, porque, previamente, fizemos uma pergunta pra vocês, até pra gente saber um pouquinho de, então, a preferência de vocês em relação a action figures do universo de Marvelous Legends, e aí cada um escolheu três, é isso? Isso, a gente fez o top 3 do ano e com certeza o meu é incontestável, tá? Eu já vou adiantar controvérsias Não que eu vou atacar os colegas Eu vou votar então, vamos lá Eu não sei se está na ordem, mas eu vou pedir para colocar então o top 3 Vai começar com o Alexandre Vai começar com o Alexandre? Tá melhor, tô melhor Senhoras e senhores, top 3 de Alexandre Pereira, ele provado na Hasbro Tem 18 anos de idade, só dois Escolheu 3 Vai começar pelo bronze, eu acho, né? Vai lá, bota a primeira dele Essa é tão especial, cara Vale demais Detalhe especial é que ela vem com aquela mãozinha, tirando com a lupa Nossa, isso é muito legal Nossa, muito bom O segredo é dos detalhes Ah, não precisa explicar, né? Precisa explicar porque ela tirou a lupa? Muito legal, é legal ter a lupa na outra mão É isso que eu vou tentar aqui, perfeito A história completa ali Ganha pontos ali, vamos lá Medalha de prata de Alexandre Pereira Homem-Aranha, 2099 Esse é muito de paixão Porque, pô, ele já era um personagem que eu gostava do visual, assim, né? Coisa do Homem-Aranha futurístico, assim E aí, ele tá lá no filme do Acroft & Spider-Verse, né? É, naquele filme lá Aí, o problema, não dá pra lançar... Não, não é nem feito Não é nem feito Não é nem que ele lançar todas no filme lá, que não vai dar pra lançar tudo Que é tipo... Muito bem Tá mandando bem Tá bom, né? Tá bom, hein, Thiago Vamos pro primeiro lugar, então Medalha de ouro Ah, o Gabriel Essa é especial, né? É uma linha comemorativa pro aniversário de Vingadores, né? E aí, ele traz um personagem que é o Gabriel Arqueiro No visual clássico E ele vem com a Sky Cycle, né? Que é a bot que ele usa A bot que ele usa E aí, o detalhe legal também, é que a corda do arco dele na figura Ela é feticível Ela é feticível Então você pode fazer sua pose que tá na imagem ainda, ele puxando, né? A corda, então é... Cara, eu adoro essa mistura de action figure, por exemplo, com capa aramada Que dá pra apelar movimentos que você vai gravar Botar a tempestade voando Aí, sempre que quem dá algo a mais Tipo, a corda do arco, ela sempre se voando É um detalhe muito bom, né? Essa figura tem detalhes de tecido, né? Tem que dizer assim, também tem A parte da roupa é de tecido Ah, que legal Você consegue deixar ali várias poses sem atrapalhar E aí, a gente tava falando de deixar a figura exposta, né? Essa figura, ela também vem com um suporte ali pra você encaixar a Sky Cycle E aí, você consegue fazer a condição pra segurando, né? Ah, legal E aliás, essa Sky Cycle apareceu no game, né? De Vingadores antigão Tipo, aquele mapeiro com a Sky Cycle Bom, vamos lá Ó, você falou de um jeito que eu achei que ele tinha escolhido mal Escolheu bem pra caramba Ó, olha só Agora a gente vai para os Top 3 Ele é do canal Comics, Toys & Travel Top 3 do Silvio, é esse aqui, tá? Vamos lá, medalha de bronze Quem ele escolheu? Claro Tá Vem Essa era... Onde será que causa caos no universo? Essa daqui é especial porque... Agora com o multiverso, né? Tontos aranhas aí que a gente conhece Ter visto ele de volta no filme, né? E tava todo mundo ansioso pra saber se a Raspberry ia lançar Ela segurou a informação quase um ano Eles são assim mesmo, cara Aí quando lança, saiu essa headscoop de bonitona Então acredito que é um herói de infância de muita gente essa versão Então ganhou o meu terceiro lugar no Top 3 E mesmo sem ter feito o review Só pela representação do personagem E o quanto ele é importante pra toda uma geração que cresceu Vendo os filmes do Tobey Eu acho que ele merece a medalha de bronze E ele tem uns extras de articulação muito legais, né, Fabrício? Ali no abdômen e tal Ah, tá sim, tem uma segunda dobra, né? Muito maleável O segundo ponto de articulação no abdômen que a gente tem aí Ah, vale a pena ressaltar, pessoal, que a Hasbro Ela tem um processo, eu diria que único Entre todas as empresas que trabalham com headscoops de personagens Ela tem um sistema de escaneamento digital do ator O que traz pra gente headscoops muito perfeitos, né? E como eu já mostro isso no canal há dez anos Às vezes a gente consegue... Dá pra comparar Exatamente, a gente consegue ver a evolução De como era meio cara de bonequinho mesmo E como agora é a cara do ator Justamente é o que eu falo no canal Pessoal, a tecnologia evolui A gente sabe, celular, cada ano sai uma versão E a tecnologia dos brinquedos também evolui Tá cada vez mais realista Então, por exemplo, esse Homem-Aranha Os traços da teia são em alto relevo Você tem textura no uniforme Mesmo sendo uma figura pequenininha Ela tem todos esses detalhes que tornam especial Vamos pra medalha de prata então Vamos lá Segundo lugar Mas aí foi pela população Aí apelou Aí apelou Apelou que o Wolverine apelou Então, pessoal A minha escolha pro top... Segundo lugar do top 3 foi o Wolverine Essa... A gente já tem uns dez ou mais Wolverines na coleção Marvel Legends Toda vez que sai uma Wave dos X-Men Eles lançam um Wolverine diferente Eles sabem que vendem Exatamente Aí eles fazem isso aí com a gente E aí... Sim Essa versão saiu muito matadora Porque é a primeira versão Desde que ele... Do primeiro Que a gente tem as garras diferenciadas, né? Então, essas garras são novas Eu achei que ficou muito legal E o visual clean do desenho, né? Então, tá uma figura assim mais animated Bem legal E é o melhor... Melhor Wolverine já lançado até agora Na coleção Marvel Legends E esse Wolverine com essa roupa É o clássico 97 Todo mundo... Primeiro contato com ele com a base X-Men Quem teve o desenho e tal Exatamente Vamos pra medalha de ouro Agora eu não sei nem que você vai mostrar na medalha de ouro Porque... Já não sei o que... Ah... Esse... Esse... Essa eu escolhi que ganhou o top 1 pra mim Porque eu achei uma grande homenagem a um desenhista clássico É um escritor e desenhista que é o Walter Simonson Ele escreveu e desenhou uma fase épica do Thor E a Marvel Legends nos deu um Thor Que já tinha saído na coleção Mas com a cabeça, com a barba Pra marcar essa fase E a figura do Destruidor Era inédita na coleção E veio de uma maneira espetacular Ela tem a pintura toda cromada É bem grandona em relação ao Thor Então eu achei esse conjunto Em homenagem aos Vingadores Aos 60 anos dos Vingadores Achei incrível Inclusive Eu estive na New York Comic Con esse ano E eu tive a oportunidade de conversar com o Walter Simonson E eu tinha feito o review do Thor E tava com as fotos no celular Aí eu mostrei pra ele Eu falei Aqui ô Walter Até a barba tá parecida com a sua Aí ele falou Ah é que eu desenhava me olhando no espelho Então ele se amarrou Ele não tinha visto ainda Aí quando ele viu a barbona Ele se amarrou Ele ficou olhando no celular Tá igualzinha a minha Tá igualzinha a minha A minha agora tá branca Mas eu desenhava o Thor Olhando pro meu espelho E o legal é que o Mjolnir ainda tem um ponto de articulação ali Pra dar o efeito que ele estivesse rodando o Mjolnir Muito legal Sim, tem as inscrições também né Isso que eu achei lá muito legal Muito bom A Pelou que são dois bonecos também né É, tem isso aí também Aí um traz um boneco lá mas que vem com o quê? Uma motinha Um veículo Aí o outro traz Pegador Faz o diorama completo Quero ver o que soma pra você Wagner Vamos lá pro seu top 3 Vamos lá Wagner Vamos lá Vamos lá Agora é a vez do Wagner Araújo Também da Hasbro Com o top 3 dele Tem que começar É Eu tenho em casa né As duas ali Galera pira Tem uma pessoa E vocês Sabem o que todo mundo faz quando coloca uma mão Eu coloquei uma das duas né É, tem Todo mundo consegue imaginar Sempre Seus dedos são flexíveis Todo mundo coloca a mão na luva Que o país Se da sala Vamos lá Wagner, eu sou a medalha de bronze Vai para... Nossa Nossa O demolidor Esse demolidor é animal Isso Essa é a demolidora É a elétrica né A versão elétrica É Não é uma personagem muito popular né Porque é até recente Mas o que eu quis destacar é Essa questão mesmo das articulações né Então o ponto de ser uma action figure pra ela Que é uma personagem super guia né Uma ninja Com os pontos de articulação da figura Com todo o estilo da roupa Ela permite posições muito dinâmicas Então ali Não tinha como não colocar essa figura Pra poder destacar um pouquinho Desse cuidado de magrolegio É o punho O punho dá pra perceber Não sei se a mão de aliação É a punho Ela é mais flexível É a largira É E ela também não tem os pibos né Visíveis Então a figura fica bem assim Em qualquer posição que você coloca Assim É icônica Acho que as cores Enfim Difícil não colocar no top Sim Inclusive Essa Electra é um bom exemplo Que a Marvel Legends Ela abrange Também os lançamentos mais recentes Essa fase acabou de sair agora no Brasil E ele já bombou tanto Que eles já fizeram a figura de ação E outro ponto interessante É que eles tiveram o cuidado De manter o mesmo encaixe da cabeça Então se você tiver Electra No traje normal Você pode trocar a cabeça E colocar ali Então fica ela Unmasked Sem a máscara Então é um detalhe muito legal também Nessa figura Muito bom Vamos pro medalha de prata A medalha de prata Primeiro foi Electra O Wagner vai agora Pra nos mostrar quem nos escolheu no segundo lugar Bota aí Vambora Tá E de gambit Ah Falou deles que eles apelaram Mas não tem um gambit Eles apelaram Todo mundo colocou a figura de X-Man 97 Que foi uma surpresa Mas esse gambit especificamente Ele é muito fotogênico Então desde que eu coloquei ele na prateleira Toda vez que eu passo Eu tenho que tirar uma foto E mudar alguma coisa na posição Então é o truque dele ali Com as cartas no dedo O bastão Enfim, muito difícil né Acho que a linha toda de X-Man 97 Foi um grande marco assim Pensando na linha Marvel Legends E aí eu quis eleger o Gambit como esse representante Então eu quis apelar com o Wolverine E também com o Gabriel Pires Então eu quis trazer pro Gambit como esse apelo também Mas enfim Acho que pensando que nós seria esse grande destaque de X-Man 97 com certeza Com certeza Vamos pro primeiro lugar então Medalha de ouro Do Wagner Ah Falou pra caramba Falou pra caramba Falou pra caramba Bom Eu posso dizer que o meu não são duas figuras Afinal São os alter egos Então assim Tá separado Mas o meu coração é uma coisa só Entendi Mas na caixa Na caixa fala Bruce Banner E o que? Só que esse é muito peculiar É Esse também da linha vem em 60 né Então acho que foi também aqui uma coincidência Todo mundo ter colocado uma figura dessa linha em primeiro lugar É uma linha comemorativa, nostálgica Só que traz essa reformulação Então a gente já teve outros roupos na coleção Marvel Legends Mas esse é mais parrudo, mais pesado, tem os detalhes da roupa O Dr. Banner vem com aquinhos que você tira e coloca E é incrível como muda a figura que você faz isso Então quis homenagear aí também uma fase clássica E a primeira capa do roupo Que dá pra reproduzir as duas figuras Então muito difícil pro Salpium Mas criei um roupo e não deu bem E só um só então Eu não lembro a minha regra É isso Pra quem ainda não conhece o canal, Fabricio E gosta de selecionar Você fala de tudo do universo nerd lá né É, pra quem não conhece ainda o meu canal é o Comics Toys Travels É só pesquisar lá no Google lá Toys Travels e já vai aparecer Eu falo bastante de Marvel Legends Até porque tem tanto lançamento que quase não dá espaço pra outras linhas E eu tenho um detalhe diferenciado que eu sempre trago comparativo Então por exemplo, quando eu fiz um review desse Eu trago os outros Hulks E a gente coloca um do lado do outro E com...